O grande astro do Morro da Macaca. Tu deve saber quem eu sou, né não? É ele, minha gente. Eu sou MC Merlot. MC Merlot? MC Merlot e suas belas ex! Eu é o Morro da Macaca! Nunca saí do Morro da Macaca, mas geral me conhece por causa do funk. Eu sou tipo um príncipe na área, sacou? Vou te falar, tem muita princesinha querendo virar rainha do meu lado. A dureza mesmo é encarar minha mãe, Dona Dizabeba. Aí é mó neurose, aí é que rola o pancadão. Me chama Merlot. MC Merlot. Dia 31. Você vai conhecer a regra do jogo. A nova novela das nove. Gostou, né?